Felicidade Sempre que a gente escreveu Verdade Eu não sei que não falei Tanta emoção O meu corpo reclama Você Eu te procurei por toda Essa cidade O amor me deixa Realca É se eu não Só vou separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo É viver Acender Tudo que foi bom Quero ver Eu nascer A nossa paixão Me deixar É amar Esse nosso amor É amar Pra gente se encontrar De novo É viver Acender Tudo que foi bom Quero ver É você A nossa A nossa paixão Mas tem o que a gente não consegue ver Fazer vontade Fazer vontade Mas tem o que a gente não se ama Não dá pra esquecer O meu corpo reclama Você Você Perguntei Você Hoje é pra felicidade Amor Sendo que a gente Sendo que a gente se reuniu E a tarde Eu tenho que dizer Que não valeu Tanta emoção O meu corpo reclama O meu corpo reclama Te procurei Por essa cidade Amor Deixar 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 A nossa paixão me deixa errar Esse nosso amor separar um lugar Pra gente se encontrar de novo